A igreja são rápidas, tá vendo? Deus opera assim, né? Deus faz como quer, né? Ele tem a presença naqueles que... Ele separa os dele, né? Ele se posiciona bem. Ele separa os dele. É, nós estávamos comentando isso aí. Olha na vida, né, meu amor? Glória a Deus. Se eu separar, porque tem esse mano que eu tô falando aí, o mano também tava assim, meio tutubeando aí, por causa... Porque a gente vai muito pelo homem, a gente fica meio decepcionado, né? Sim, sempre. E aí a gente esfria um pouco, né? Em fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Mas aí o senhor falou assim, peraí. Comecei a colocar umas pedrinhas na vida do meu irmãozinho. Aí já desperta, né? Aí eu já conheci o mano, o mano já se despertou aqui, já tomamos fazendo uma parceria. E aí quando eu recebi suando aqui, aí eu falei uma benção, né? O Sandrinho chegou e faz. Quando eu fui ver, já aí, ó. Já estamos aí, já fizemos um evento junto, né? Invento junto. Eu postei hoje. Tava um vídeo rodando aí. Do Alcubo lá, né? É, tem um vídeo rodando aí hoje na internet aí. Do Tos por um. Aí tem uma foto dele, tá aí, ele passou babão. É, só os tranqueiros, né? Que são meio que os doentes, né? É não? E aí, filha? Só do que eu crente. Se quer jogar um pouquinho mais pra lá? Só assim. Sabe que eu tô fora da feita, mano? É. Fala aí, vai lá. Eu tô soltando a minha voz. Amor, se quiser começar dando um grave aí pra escritar o gogão, eu vou ficar contente. Pode ser, então. Pode ser? E aí, Benito? Mas, mas... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, vamos fazer um prédio. Vamos fazer diferente, né, gente? Ó. É... Me fala da rapaziada, porque quando você veio aqui, você tava forte. Sozinho. Hoje você tá casado com a rapaziada, entendeu? É um pastor aqui que... Não. É que tá pegada. É forte aí. Fala aí. Fala da... Então, aqui é a Ju, né? A Ju. A namorada do meu amigo, o Bruninho. Opa! Glória a Deus! E antes eu cantava sozinho, né, Varão? Como vocês são. É, né, bonito. Você sempre viu, né, os lugares dentro do... E sempre, como eu falei pro Bruninho, então eu vou contar uma revelação que Deus deu pra minha mãe e hoje se cumpriu. Pode ser? Pode, quer voltar, mano. Cheguei no Bruninho, não foi? Onde que eu te falei, né, Bruninho? Que não recebi o convite do pastor, né? É, você vê. Eu falei, tem uma rádio, tá? Nós ficou tudo em contente. Vamos lá. Legal, mano. Dá lugar e tal. Aí, no comecinho, minha mãe sempre tava me apoiando e sempre sozinha ali, né, Varão? Sempre aquela aponte, crítica e sempre aquele desano pra querer desistir, né? Não, não desiste, vai pra cima. Aí, na mesma hora, minha mãe falou que Deus deu uma revelação pra ela e ela não viu eu sozinha, Varão. Ela falava assim, ó, eu tô vendo você e uma banda do seu lado. Aí, eu falei pra minha mãe, mãe, banda? Como assim, mãe, banda? Isso aí foi uns seis anos atrás, Varão. Daí, eu falei, mas mãe, banda? Eu canto funk, nada a ver com banda. Sei lá, mãe. Mas Deus tá me mostrando que eu venho você do seu lado de uma banda. Olha que bem, senhor. Deixa Deus trabalhar. Você tem um projeto, mas Deus tem um projeto maior que o seu. Falei, amém. Aí, se passou o tempo, se passou o tempo. Tinha um DJ. Aí, ele resolveu cantar os louvôs, né, Varão? Aí, dando lugar por fora. E deixou eu sozinho, né? Aí, foi que eu desanimei mesmo. Falei, ah, se eu achar que isso ainda é pra mim. Não, eu quero te amarrar. Tinha um desanimado, jogava muito pra cima, não é, Varão? Sozinho, agora na caminhada, difícil, né? E com ele, eu tava meio difícil, imagina, ir sem, né? Porque quem é do MC sem DJ, né? Mas lembra-se, eu não parei e fui continuando. Aí, chegou, depois de muito tempo, aí surgiu o Bruninho. Mas antes disso, a gente já tinha se conhecido, né, Bruninho? Porque vários eventos que eu cantei na Renascer, ele também participava. Assim, começou com amizade, né, Mariano? A gente começou com amizade. O Bruno também tá no Evangelho há quanto tempo, Bruno? Ixi, eu sou desde... Ah, mas eu conheço o Evangelho. Eu sou filho de pastor. É, filho de evangelista. E aí, cara, e o pastor? Filho de do na Renascer, já contou. Só passando, já contou. A gente não tirou lá. Tá certo, amor de Deus. Aí, até então, o que acontece? Aí, passou esse tempo, daí foi que ele começou a falar, Ô, Sandrinho, eu queria fazer um negócio diferente, fazer um louvor, né, com, tipo, uns improvisos, umas imãs na hora e tal. E eu te convidar aí pra nós estar aí, aí começou, né? E a gente nunca se encontrava, né? Porque, assim, eu tinha me agendo, eu sempre tive banda, daí eu tive uma oportunidade de gravar no estúdio do Paulo César Baruco, que gravei meu primeiro CD com a minha banda. Aí, foi assim, e sempre nos eventos que anunciava ele, anunciava a minha banda também. A gente sempre se encontrava nas salas que preparavam pra gente. Os camarinhas, os camarinhas, os camarinhas. Os camarinhas, os camarinhas, os camarinhas, os camarinhas, os camarinhas, os camarinhas. A gente sempre se encontrava e falava, E aí, Sandrinho, e aquela música que a gente ia gravar? Pô, e aí? Aí, um dia eu encontrei, ele tava passando de carro, voltando de uma vigília com a minha noiva. Aí, ela falou, olha quem tá lá passando, MC Sandrinho, eu falei, né? Vamos lá. Parei o carro, falei, aí MC, agora você não pode não. E aquele EP que a gente ia gravar, vamos? Aí, ele falou, demorou. Aí, também, começamos com um projeto novo aí, eu e ele, minha banda, e tamo junto. Que legal. E assim, Deus tem dado muito certo. Pô, mostra pra mim, então, o trabalho. Estamos com o projeto Pural, mas não Palmas, né? É, Pural, 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 Pural. É, esse projeto, ele é, ele é, ele é até o, na invenção, né? Porque a gente também nasce pegada aí, né? Tem o nosso chamado, né? Mas é, Pural, mas não, Pural, porque Palmas, Palmas foi que eu tava sem compromisso, agora já tem compromisso. Não, não, não. Só pra Jesus, né? Opa, manda aí, manda aí. E aí, Pural? Que ela lá? O programa leva a fé, levando fé para todas as nações. E aí, MC Sandrinho, MC Bruninho, Ju, e o pastor na área aí, que logo mais aí, com o chamado aí. O amor da cruz em seu, o amor da cruz em seu, e me ofereceu perdão. O amor da cruz em seu, o amor da cruz em seu, te encontrei, acreditei que podia vencer. Tua força me levou a crer, tu és a direção. O amor na cruz em seu Nova vida nos deu E nos perdoou, nos redimiu Hoje somos livres O amor na cruz em seu Nova vida nos deu E nos perdoou, nos redimiu Hoje somos livres Sou nosso lado, cujo daqui No nosso foco é o poder de Deus Ele vai realizar tudo o que te prometeu Tenha fé e não te esqueceu Chamou de coisa louca Cudaçada, guarda-se a coroa Agora que tu não conhece Liga meu irmão, o inimigo não para Ó, o céu vai se abrir A terra vai tremer Volta a ponta pra todo mundo ver Escolheu o político sistema aqui Chega todo mundo e manda te passe Ó, todo mundo e manda te passe Cristo vive em mim O amor na cruz em seu E nos perdoou, nos redimiu Hoje somos livres O amor na cruz em seu E nos perdoou, nos redimiu Hoje somos livres Hoje somos livres Com certeza Essa inspiração é bem suado É, a composição é minha Mas não vai Aí rapaziada, mas não caneta aqui O Cidro, o Michel Vai ter um projeto lá em Santo André Que é o Natal Black, né? Natal Black? Noite Black Noite Black Entendeu aí, Michel? Agora deve ir pra casa Vai chamar nós aí, Michel Vou envolver vocês aí no sistema aí Tamo junto, demonstra Nib, Bruni e banda, fechou Tamo lá, acabou na completa Deu pra trazer todo mundo Senão a gente assiste tudo Não, não dá pra ele não Eu vi a foto Não, não dá pra ele 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 E às vezes vem uns grupos É, é hermoso É que a gente foi despachando o pessoal na dutra Vai nascendo, vai nascendo Não, a gente chegou só assim Deixa só o pastor Só o pastor Só o pastor que vai nascendo O pastor de Raquel Ele é o pastor Senão, não, né? Valeu mesmo Eu queria avisar aí meu pessoal aí Que eu não tô dando boa noite Hoje que eu tô sem celula, viu? Meu celula, meu porra, até aqui tá descarregado Eu não enxergo de longe Mas é esse A minha esposa vem pra sal dela Eu vou ficar agradecendo É, só pra dar um salve aqui pra rapaziada aqui Porque tem um povo aqui É, André Sobrio Vamos lá, vamos no começo aqui Edinho Conceição Lembrando vocês que Edinho Conceição Ele é o percussionista do Grupo Leva Fé Da Família Leva Fé Do Ministério do Daniel Renovado O qual ele faz case, viu meu irmão? Cantei com o Daniel Renovado Cantei com o Daniel Cantei ali na Vila Sabrina Aê, onde é? Ó, a filha Sabina Ó, a minha filha chamou a Sabrina Sabe por quê? Ó, a Sabrina Eu casei na Vila Sabina Fechou Aí, Sabina Aí, vai vendo Daí, eu sou o pastor Daílson Ó, o Glória Do Lucian Rapaz, pastor Dimes Beleza, meu querido? Lucian é o nosso menino também Govô de hoje Vem se padim Vem se padim Olá, como está? Argentina Ah, todo mundo conectado aqui no Brasil É, bora lá Eu dei meus amigos Opa, Samba Group na área Daí, o Décio Aí, o Padre meu mano Daí, o André Sobrio Décio Pereira Ô, Décio Aê, o Décio Sobrio Aê Paz, Senhor Aleluia Cícero Carpinchere Ó, o Cícero Carpinchere É meu ex-produtor Com o Néu do Mundão É, o cara aqui Que andava comigo Adalado Produtor E aí, Cícero Vem pra Jesus, Cícero Aleluia É, ó A família de lá De São de Minos O... Eu já cuidei Olha lá É o que ele está falando aqui Já cuidei muito de você Cuidou mesmo, meu irmão Deus abençoe a sua família Eu vou falar pra ele assim, ó Cuidou Quando você não tinha muito compromisso Aliás, nenhum compromisso Agora é bom Agora você está sem compromisso, mano Agora, está mais fácil, né, filho? Não é, não, mano Agora está mais fácil O Reinaldo Pinheiros, rapaz, meu irmão Ô, Reinaldo, Deus abençoe O Ricardo, o Rico O Rico também é um desperdício nisso aí Que tocou com gente de bala aí Hoje está em versos de poesia O Ney, o Ney de Sá O Ney, o Ney é uma bênção Ô, Ney, saudade de você, hein? Você e a Cepetinha Que eu amo com ele de montão, hein? Ney é A Janete Andrade também está assistindo Ou a Gisele Túnel Cadê aquele... Aquele chupa-frango lá? É o missionário Alfredo É, a esposa dele está aqui, ó A Solange Espina Ô, Solange A Paz do Senhor Jesus Ricardo Titão E aí Salve, Dime Salve, Titão Tem que ter uma gente fina também Os manos da pesada Volta aqui A Solange Espina A Luciana Vilar Que é a prima da minha esposa Ô, pai Salve, Salve, Dime O Ney de Mestre Sandeio Exemplo para a juventude Aê Vai ter uma palavra poderosa hoje também É, direto do trono do céu Ele veio no capricho hoje A gente veio com um pátria O último que veio com um grupo Que sentou aí Era jovem também Um pouco mais jovem que você Só não era pastor Mas ele é do Belém, né? Do Belém, isso Sentou aí Ele chegou também De gravato Mas mano do céu O bolo desceu Meu Deus do céu Foi, foi, foi O que é que é isso? Vai desafinar E eu vou lá Pra querer batir mais aí Foi muito bem Muito bem Aqui é a nossa rádio Pra ver que passou um pano Tá conectado aí Aqui Deus faz como quer, né pastor? É, família Aqui a gente deixa O Espírito de Deus ruído É isso aqui Não tem Espírito não Porque assim Toda quarta Cada quarta Aqui é só coisa ouvia O Espírito do Senhor Porque o Espírito de Deus Trabalha de maneiras diferentes, né? Né pastor? Oi É dela? Ah, eu não lembro Mas pode ficar aqui com ela Não, então deixa Então Não, é a senha da parada aí Ah, é a senha Mudou o servidor E eu não Ainda não tenho o acesso Ah, os caras pegam seu telefone Vão aqui e dão pra você É, por favor Pode ser mais um Tá gostoso, né? É, tem o Delém atrasado Deixa eu mandar ver Eu peguei Como é que eu roubei É, meu lindo Da hora Aí, calma aí E aí Pô, eu tô sentindo Bota de uma coisa Você quer dizer, beleza Agora, ó A gente tá acostumado A trabalhar com Nossa, tecnologia Lá em mãos, né? Isso aqui tá morto É Eu peguei o carro do iPad O iPad ficou em casa Não quis vir trabalhar hoje Pô, aí Magou o negócio Eu tô sem espada Magou o negócio Mas eles tinham uma espadinha aí Dá uma espadinha aí, mano É, já colocaram o porta-treco Em cima do negócio Ô, meu Deus do céu Vai dizer que é a minha espadinha não Ô, molequeira aí Que o negócio tá pegando fogo aqui, hein? Mas a gente Deixa Mas aqui é a vontade, viu? Eu tô falando aqui Mas vocês podem falar também, meu irmão Amém 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 Quer mandar um abraço pra família Então, ó Eu comecei pra lá Olha Agora que é o Nego Véio e Fogo, né? Comecei a falar É Fazer esse cara Fica microbioma aí O Edinho Ele Ele Faz case É Trabalha com case Que case? O case é É o Que tampa o estômago Que tampa o estômago O que é a bag, né? Aquilo é um bag, né? É um bag, né? É um bag, né? Mas é o que tinha caixinha, né? É Pelo menos tem o Resiste mais Porque o músico Ele anda muito, né? É Vocês caem E as viagens que vocês vão fazer, irmão E aquilo não faz com que o instrumento Porque se dá assim, ó Os caras jogam no avião Não deteriore com o tempo, né? Tem que ter cuidado, né? A gente vai fazer muito perto aqui A gente já chega lá Todo machucado o instrumento Imagina longe Ah, eu vejo pelo óculos Se eu mudo de caixinha Como eu tava com a caixinha Não é muito boa E ela quebrou no óculos Eu fiquei muito jateado Porque eu falei Não, você não tem outra caixinha Tem que ser uma coisa resistente É verdade Assim é os instrumentos, né? Ele faz Ele faz tão bonitinho, né? Antigamente a perna do bandido É um dom que Deus deu a ele Muito legal E o Mando, ele trabalha nessa parada aí E ele faz bem Não, deixa que eu botar no Senna lá O teu trabalho Inclusive, fora ele Tem um outro irmão também Que trabalha com o site É um cara que cuida do meu Do nosso Nabilame aí Que eu faço aí Nabilame virtual, né? No mundo eu te mandei Nabilame, né? Ele tá ligado Não, mano É a linguagem dos jovens, né, mano? É a linguagem dos jovens Não, né? Dos jovens Eu falei que eu falei pra ele Passou lá e tá uma hora jovem, velho Mano, a caixa tá indo embora Mas a mina tá legal, velho A caixa tá usada, mano O topo da montanha aqui já nevou aí, mano Mas ele é um monte de fujo lá no Japão Só fica aquela nevinha assim, pra saber Mas é o seguinte A gente A gente Ele faz um trabalho legal Inclusive, ele tá produzindo o meu site aí Fazendo um portal aí da New Studio Assessoria Já vamos chegar no novo projeto É o Jair Força Soluções Jair Força Soluções Vocês acessam aí Jair Força Soluções E falam assim Ó, te vi no programa Leva Feu Que ela falou bem de você pra caramba, irmão Abaixa o preço dele lá E faz um site pra nós aqui É, velho É, já Voltou 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 Gente, ó Estamos nos picos hoje, hein? Fala daqui e pode ir lá, né? Né? Tá bem? Deixa eu ver quem tá aqui, ó Eduardo Rapaz, essa brava banca aí, papai Não é, ó Tá vendo? É, ó Tá tirando, irmão Quem falou? Eduardo O Dudu Ministério Realidade na área Nos abençoa, Ministério Realidade Vamos juntar isso aí Levando meus irmãos Que nós vamos estar Dia 24, né? Sexta-feira Hoje, gente Que dia que é hoje? 22 22 22, né? É 24 que é a vigília, né? Vigília Seremos na vigília do samba Na renascer Na renascer Na frenzinha do UOL Junto com Raridade É... Daniel Daniel vai tá lá? Eu tô sem a programação Edu, me passa a programação aí Do quem vai tá lá na vigília do samba Eu tô sem nada aqui, mano Tô um pedadão aqui Amém? Mas eu quero ouvir um pouco mais de vocês Depois a gente volta aí mais aí Que eu tô falando demais Nossa Hoje eu tô com a corda toda Bom que vamos Acho que é a camiseta Ah, sim, hein? A camiseta Leva fé Programa Leva Fé Levando fé para todos os noções Opa Essa daqui foi uma das primeiras companhias que Deus me deu Que é pelo menos assim, ó Hoje tô prosseguindo Com o coração renovado Do mundo eu quero distância Com Jesus, tô lado a lado A derrota acabou Hoje é vencer ou vencer Vou pedir na meu Deus Que vem me fortalecer Se Deus tirar algo de você Não se preocupe, parceiro Algo mesmo já tem pra você Olha o que eu vou falar Antes que eu me esqueça Jesus é único, amor e verdadeiro No mundão não tem jeito Você sempre vai se iludir Por isso não largue meu Deus Só nele vou prosseguir Me conto firme e forte Com força e poder Agradeço a meu Deus Por mudar meu viver Mas Ele é fiel Misericordioso Agradeço a meu Deus Por me renovar de novo Minha mãe sempre falava Pra eu tomar cuidado Andar no caminho certo E desvia de errado Eu não dava atenção Falava que era nada a ver Acontece algo forte Pra eu começar a crer Hoje agradeço a meu Deus Simbora e fico exalto A mãe que me deu pra sempre Tá do meu lado Ó, por isso eu peço a Deus Que me perdoa Eu pensava que essa vida no mundão era boa Vou te dar-lhe uma ideia Olha só, preste atenção Aqui é improvisado Não tem DJ no violão Então se descair Vou mandar mais aquele pique Tem a pastora, o pastor, o pastor, o pastor, o pastor e o pastor diz Olha só que é tudo ao vivo Olha na improvisação Tamo na rádio aqui E cheio da unção Se você não se ligou E não tem palha Sabe qual o nosso lema Curar nós e não comas Então nós tamo aí com nós Aqui não com a ganança Tamo aqui na rádio Cristo é aliança Então tamo aí na rima representar O Senhor nosso pastor E nada nos faltará O Senhor nosso pastor E nada nos faltará Uma vez aqui o diabo A gente veio derrotar O Senhor nosso pastor E nada nos faltará O negócio aqui tá sério Olha o mando, eu não complico Essa é uma palhinha do Bruninho e do Sandinho Eu falo que nada é isso, né? Tudo é com o Espírito Na última vez também, há um ano atrás Ele mandou bem também Ele fez uma letra na hora Que eu falei, meu Deus E a gente não escreveu Nossa madrinha bateu palmas aqui Glória a Deus Alegria de casamento, Ana Lúcia Ó, ligando vocês que então vai tá lá junto O rap que é bom Vai tá lá A bateria Salmo 150 Filhos do Fogo E o Ministério da Realidade Dia 24 do outro A partir das 23 horas Grande madrugada do samba lá Na quebrada lá É madrugadão Lembrando vocês que Quem vai tá também lá Vai ser o Dinê Do Samba na Praça www.sambanapraca.snp.com.br É o mando que tava chegando Pra fazer a parceria com a gente Esse programa aqui Tá sendo gravado Vai ao ar também Eu vou passar com vocês Beleza É, manda Pra todas as fações Toda honra e toda honra Seja nada a Deus Não, você vai falar agora Fica contato, menino Quase não falei nada, né Primeiramente, boa noite a todos Amém Quero lembrar também Quero lembrar também Nas nossas agendas Com a participação do MC Sandrinho Que será dia 22 do 11 hoje Claro, não sei Será dia 23 do 11 amanhã Na Palavra Fiel Às 19h Não, não é ministério Não é ministério Isso Amém Quero lembrar também Dia 25 Na D. Braz Júlio Buono Também lá D. Braz Júlio Buono Dia 25 O MC Sandrinho Também vai estar conosco Dia 26 A D. Nova Aliança Também às 18h Guayanazes Dia 2 do 12 Louvorzão Com açaíba Com açaíba Só pela risada da Sabina Já vi que ela é uma açaíba E também no mesmo dia Porque a açaí é às 14h Certo No mesmo dia Dia 2 do 12 Agita Jovens 2017 Às 19h30 Pastor Armando Vila Medeiros Vila Medeiros Assembleia de Deus Impacto do Fé Glória a Deus Amém Só isso A agenda está Tem mais Tem mais agenda ainda A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai fazer Janeiro aí Tem duas marchas Marcha de Cotia Marcha da Zona Leste A gente vai estar Palco principal MC Sandrinho Tem também Ai, já ia me esquecer Dia 17 do 12 No aniversário do Bruno Vamos Estar no show Carros rebaixados No show de carros rebaixados Em Calcaia do Alto Cotia Com o Daniel Palco principal também Do evento Daniel Super gente boa A gente teve Na primeira Queima do Alho Gospel Que teve Que é um show Couture A gente participou MC Sandrinho também Na primeira Que teve No ano que teve Com o Caio do Alto Semana passada Foi benção Maravilhosa Recepção demais Que bacana Que bacana E a gente do meu pastor Como é que tá Eu não consegui trazer ela Mas graças a Deus Deus tem soprado A gente as vezes Olha a nossa vida E fala Ah Deus esqueceu Deus não tem Mas desde quando Desde quando Deus me chamou Deus tem abrido as portas Chega a época Até quando Minha esposa Fala grávida Inclusive Tinha agenda Todos os dias E ela falava Amor você vai Falei amor Eu vou E isso que a gente A gente fala Inclusive isso no carro O compromisso Não é só com os pastores É primeiramente com Deus Se a gente tá errando Com um pastor A gente tá errando Primeiramente com Deus E graças a Deus Deus tem honrado mesmo Tem abrido as portas Até inclusive Quando eu recebi A ligação dele Eu vi Que realmente Foi um comite do céu Porque Deus havia falado pra mim Que ia abrir O leque Das agendas E Deus já tinha me honrado Mas eu nunca tinha ido Assim numa rádio Já fui em TV Só para onde cortar O que que eu falei pro pastor O que que o senhor tinha falado pra mim Traz um mino Foi Mas eu falei Que ele ia ter compromisso Depois eu liguei Pra três pastores Todos não Tudo cancelaram Eu liguei pra ele Aí Deus colocou no coração Leandro Liguei pra ele Você falou o que Eu nunca tinha apresentado Numa rádio Então quer dizer Eu tinha oportunidade De entrar no ar Glória a Deus E não vai ser só na rádio Vai ser na TV também Vai ser na TV Aí a gente fala Depois Qual vai ser o dia Que a programação Vai ao ar Tem a nossa assembleia também Vai fazer algumas edições Vai editar lá o programa E aí a gente vai Esse é o presente que Deus deu Semana passada Né? Pra nós É Vou deixar meu cartão pro pastor Amém Porque a nossa igreja Assembleia de Deus Apostólica Raiz de Dabi É situada ali na Antonella de Messina 954 Vila Zilda Em São Paulo Ela tá lendo viu gente Gente eu também tava com a minha cola Eu também tava com a minha cola Eu era Pra decorar né Eu entendei que a minha cola Eu me perdi de hoje Não eu me perdi assim Agora olha e vou Minha esposa mandando bem assim Eu mandando e passando Eu já tá ali ó E ainda tem até um versículo aqui Pra minha e pra sua vida Que tá lá em 1 Coríntios capítulo 2 Mas como está escrito As coisas que o olho não viu Olha aí O ouvido não ouviu E não subiu ao coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Olha isso Toma voz Em nome de Jesus Nossa que legal aí Nós que fazemos a obra com amor Com carinho A gente sempre tem um além de Deus Né? Deus vai além daquilo que pensamos Ou daquilo que imaginamos Ou daquilo que nem pensamos O Senhor Ele vem e nos atrai Né? Com a sua beleza Com o seu amor Até porque Nós Antigamente Né? Eu falo assim Meu Eu falo há 20 anos atrás Que eu me converti E louvado seja o nome do Senhor Nunca Graças a Deus Não sei nem o que é Ficar longe do Senhor E nem quero Porque é um amor tão grande Que eu sinto por Deus Que é um compromisso É uma coisa que vem na alma Né? Que vem de Deus mesmo Que é um chamado Quando a gente tem um chamado Que vocês sentem Porque tem ouvintes que talvez Você esteja aí desse lado Você deve estar fazendo essa pergunta Eu também quero sentir isso Você que está na live Eu também quero sentir isso Eu quero te dizer que quando você abre o seu coração pra Deus O Espírito de Deus Ele entra E ele faz morada Porque ele faz morada Porque ele é Deus E ele sabe de todas as coisas Mas o Senhor é tão maravilhoso Porque o diabo ele entra e ele faz a rua Se ele acaba com o casamento Ele acaba com o trabalho Ele faz o que ele quer Ele pinta e borda Né? Mas o nosso Deus não Ele bate Se você tiver com o coração aberto Ele entra Porque o Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor pede licença Porque até então Ele nos deu o livre-arbítrio Para fazermos da nossa vida O que a gente quer Aí depende de você Se você quer viver assim Acha que está legal Amém Mas viver isso que a gente vive Amados É muito bom É verdade É quando eu aceitei a Jesus Cristo Em 1997 Pra mim Eu tinha 33 anos A idade de Cristo E a minha vida Amorosa No casamento Estava um horror Estava Eu precisava De um socorro E foi quando eu conheci Uma amiga minha Que hoje ela não está mais Por isso Porque ela vai aguardar A vida do Senhor Está aguardando Porque nós temos que Saber de uma coisa Todos nós Passamos por aqui E temos o fim Sim Só que nós cremos Pela Bíblia E pela palavra de Deus E com aquilo que o Senhor Nos deixou de promessa Que pra nós Não terá o fim Terá a vida eterna E é isso que a gente quer Porque eu pergunto assim Para as pessoas Às vezes as pessoas Me falam assim Quando você morrer Você quer ir pra onde? Todo mundo Você não tem um Que não fala Que não quer ir com Deus Né? Eu acredito assim A maioria Pelo menos Não é Nos seus ateus Que não acreditam Não sabem nem Pra onde vão Ou até eles E aí eu falo assim Mas como tu quer ir pra um lugar Aonde aqui na terra Você está tendo uma oportunidade E você não quer viver com ele É isso que nós vivemos Né irmão? É isso que a gente vive É o sobrenatural É a diferença de Deus É a diferença de estar com Deus E hoje o Senhor colocou No meu coração Uma palavra que está em Neemias Quando chegou a notícia De Neemias Ele fazer a recuperação dos muros E erguer os muros Né? Ali o Senhor Ele tinha um amor pela obra A Bíblia diz que ele chorou Se você lá ler No primeiro versículo No primeiro capítulo Você vai ver que Assim que ele soube Que os muros As portas tinham pegado fogo Tinham acabado com Jerusalém Ele falou Não, mas não pode ficar Como é que pode ficar Uma casa sem porta? Como é que pode ficar Uma casa sem janela? Não tem como Né irmão? Então assim É a mesma coisa Eu e você Espiritualmente falando Talvez hoje Você quer recuperar O seu casamento O seu trabalho O seu estudo Eu não sei o que você precisa Redificar na tua vida Né? Mas o meu Deus Coloca no meu coração Assim como Neemias Ele Ele se prostrou E ele foi buscar Para recuperar Assim o Senhor Fala hoje Nesta noite Eu não sei o que você acha Que está perdido Mas para o meu Deus Não está Aleluia Porque o Senhor Nem atrasa E nem adianta Ele chega na hora certa Aleluia E o Senhor Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Naquilo que ele te prometeu Se ele te prometeu Ele vai cumprir Mas muitas das vezes Nós ficamos com ansiedade E a ansiedade Ela trabalha na gente De uma forma Que vem todos os dias Mas isso vem Para roubar a nossa fé A ansiedade Vem para roubar o que? A sua atenção Porque na realidade Quando aqui Nemias Amado Se você for ver Aqui na palavra de Deus Está lá em Nemias No capítulo Se você quiser abrir A nossa Bíblia Se você não quiser abrir Também Não tem importância Nós estamos falando De Nemias No capítulo 4 No versículo 9 Aqui diz assim Porém nós oramos Ao nosso Deus E pusemos uma guarda Contra eles De dia e de noite Por causa deles O que Deus está falando Aqui amados É que na realidade Existem opositores Para roubar a minha E a tua bênção Por que que nós Nós no Senhor A gente é mais perseguido Até Porque ele sabe Onde a gente vai parar O inimigo sabe Amados E ele usa pessoas É lógico E as vezes ele usa pessoas Até que está do teu lado Ele usa pessoas Até que está na igreja Agora se você não estiver Fincado na rocha Que é Cristo Tu vai cair E vai esmurecer E aí o Senhor Fala assim Tampa as brechas Só que aqui Nemias Ele orava E ele tampou as brechas As brechas dos muros Ele foi tampando Para que o inimigo Não entrasse E não derrubasse Tudo novamente Porque o inimigo O inimigo não queria Que Nemias Redificasse o muro Mas louvado seja o nome do Senhor Como Deus tem um plano Amados O inimigo pode vir com palavras O inimigo pode vir com perseguição O inimigo pode lançar Alguma coisa Que talvez hoje No seu dia Não sei como foi o seu dia Não sei como está sendo O seu mês Talvez você esteja passando Um momento difícil Triste Mas o meu Deus Tem o melhor para mim Para você E Nemias Ele conseguiu Restaurar o muro Restaurar Lá em Jerusalém Amados Em 52 dias É assim que Deus faz É rápido para Deus Tem coisas que demoram Tem coisas que demoram sim Por exemplo O meu esposo Quando ele veio para Jesus O Cícero Que não sei se está nos ouvindo ainda Ele era Ele cuidava do grupo Sem compromisso Ele era um assessor Né E ele sabe muito bem Do que eu estou falando O meu esposo Não tinha compromisso nenhum Talvez você esteja Com uma esposa Dentro da sua casa Ou do seu lar Que não tem compromisso Ou você esteja até Com o seu próprio esposo Sem compromisso Eu não sei quem é Que talvez esteja Sem compromisso Mas tudo houve um tempo Mas o mais importante No meio de tudo isso É você ir até o fim É você não parar É você não desistir Porque se Nemias Desistisse Ele ia parar No meio do caminho Porque Sambalat e Tobias Vinha com as lanças Inflamadas pelo inimigo Usado pelo inimigo Para querer o que? Deixar ele triste Falar assim Poxa o Senhor me fez Essa promessa Não chegou até agora Mas o Senhor fez a promessa Isso que é o mais importante É crer naquilo que o Senhor Deu para você Não importa Se você não desistir Uma hora o Senhor Faz você acordar A gente tem um amigo Um irmão Que ele fala assim Não, eu fiquei tão chateado Tudo Fiquei na presença de Deus Mas eu fiquei chateado Mas chegou uma hora Que o Senhor Abriu a mente dele E ele viu que aquilo Não fazia conta Ele é que estava perdendo tempo Não é você que está perdendo É ele que está perdendo tempo Então aí ele fala assim Poxa o Senhor E o Senhor fala assim Estamos nos últimos dias Nas últimas horas O que é que você tem feito? Aquilo que eu coloquei na sua mão O que é que você tem falado? E aí o Senhor colocou isso na minha mão Para você que hoje está aí De repente sem estrutura nenhuma no casamento Sem perspectiva Não sabe como chegar O meu Deus fale Começa com aquilo que você tem nas mãos O que é que você tem nas mãos? Neemias aqui foi atrás Ele fez um planejamento Começaram a dar madeira Começaram a dar tudo E é assim Quando você se posiciona Deus usa pessoas Deus usa pessoas para te abençoar É assim Que é a nossa caminhada Eu mando um salve aí O pastor Pastor Mir Pastor Mir De Virgínia Lá em Jerusalém Shalom Donai Rapaz pastor Deus abençoe Eu vi o Senhor ontem Lá no Muro das Lamentações Oh glória Só complementando o que a pastora falou Tem uma música que mexe muito comigo E que resume praticamente tudo isso Que a senhora falou Para quem está triste Abatido Ele fala assim De um grande amigo Ele fala assim Amém Somente dele E mais ninguém Amém Deus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maravilhoso Maravilhoso É lindo Eu adoro Calma aí Calma aí Calma aí Ela pega na subida Ela pega na subida Ela pega na subida Amado Eu quero homenagear Também aí Parabenizar Pelo nosso dia de hoje Os músicos Amém Glória a Deus É verdade E festejar E obedecer Até aqui em salmos De Azaf Ao regente do coro Com a melodia Dos lagares Mais ou menos assim Cantem com alegria A Deus O nosso defensor Cantem louvores A Deus Ao Deus de Jacó Comece a música E toque esse tamborim Ao tamborim Já tinha naquela época lá Toque músicas alegres Nas liras E nas arpas Toque a trombeta Para a festa Quando chegar a lua nova E quando for a lua cheia Isso é lei para Israel É uma ordem Do Deus de Jacó Quando Deus marchou Contra a terra do Egito Ele deu essa lei Ao povo de Israel Amém Glória a Deus Você viu como é O esquema de Diego O Deus mandou marchar Mas tocando mano Contra rolando Para cima dele Mas vamos louvando É assim que nós Vá do território do inimigo Fazendo pela piota Dando por hora dele Né não Aí ó Tá vendo Falou tudo Amém Então eu quero parabenizar Os nossos músicos aí E manda aí Manda mais aí Manda mais Vamos lá De favor Glória a Deus Glória a Deus E aí Marta Marta Luiz Marta Luiz Ai Deus abençoe os netinhos Glória a Deus João Nascimento na área Alexandre cola Alô bachadas eu disse Vamos colar na terra Aí sim Bachada Essa canção Essa canção Eu compus junto com um amigo meu Que é guitarrista também Abraão Opa E ela fala que As paixões da carne Nunca vão preencher o vazio Que tá dentro da gente Verdade Nunca É mais ou menos assim As paixões da carne As paixões da cidade Não vão preencher o vazio Que há em você Não perca tempo Esse é o momento Jesus te chama Vem pra luz Aonde você foi parar Aonde você vai chegar Sem Deus Abra os teus olhos E veja Ele te ama Com certeza Se entregou Por amor Pra te salvar Se entregou Por amor Pra te salvar Chega junto aí Lá amanhã Mais um Sou abençoado Como pensa que eu O nosso foco É o poder de Deus Ele vai alinhar Tudo que te promoveu Pois tenha fé E não te esqueceu Chamo as coisas loucas Chamo as coisas sábia O empata Essa coroa Para que tu não caia Se liga Meu irmão O inimigo Não para É desse jeito Não para O céu vai se abrir A terra vai tremer Ponta a ponta Pra todo mundo ver Ele nos escolheu Por isso estamos aqui Chamo a todo mundo E manda tipo assim Oi todo mundo E manda tipo assim Cristo vive em mim Aonde você foi parar Aonde você vai chegar Sem Deus Abra os seus olhos E beija Ele te ama Com certeza Se entregou Por amor Pra te salvar Olha Deus Somente Ele se entregou Maravilha 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 E aí minha sogra Maravilha 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 O que é isso? O que é isso? Olha aí, Juliana Até a Deus E agora é para o final De novo Mandar um beijo para Luiz Antônio Para o Alasson Menezes Ele é presbítero, né? O Alasson é presbítero Ele tem um projeto também na faculdade Eu tenho um projeto dentro da faculdade junto com o Alasson O Encontro com Cristo A gente está com mais de 50 jovens lá Todo dia na hora do intervalo A gente reuniu esses jovens Tem sido maravilhoso Muitos jovens voltando para Jesus Uma coisa tremenda Eu fazia isso na faculdade É bom Mandar um beijo para a evangelista Van Gley Minha mãe Tem um pessoal ligado Lá em Campinas Vai cantando Mandar um beijo pessoal A pastora O Cleber Lá de Sorocaba Dia 25 a gente vai estar lá Na clínica de recuperação das meninas Beleza? Vivi A gente vai estar aí se Deus quiser Um abraço para a nossa pastora Pastora Ana Ela que nos ajuda aí no nosso ministério Com resgate Com resgate de almas lá na Cracolândia Levar também almas para a casa de recuperação Depois cuidar delas também Tem todo esse processo E quem nos ajuda e nos apoia Em todos os sentidos É a Assembleia de Deus Raiz de Davi Que é a nossa pastora Ana Nossa pastora presidente Que nos dá cobertura Para que a gente possa fazer esse trabalho Que precisa de cobertura Sem cobertura Não chega a lugar nenhum E aí eu quero mandar um abraço então Para a nossa pastora E também para o nosso pastor Que é desta rádio Que é a rádio Cristaliança É a igreja dele Que é a Cristaliança Pastor Tony Louvado seja o nome do Senhor Grande São Paulino É Ele ouve todos os programas Quando não Ele dá uma batatinha aqui Agora ele está lá nos Alpes Suíços Nos Alpes Suíços Só ouvindo os passarinhos Aí sim É Jesus Deus abençoe ele ali E aí Louvado seja o nome do Senhor Dia 9 Dia 9 de dezembro Tem um Tem um Vai ter uma feijoada Não sei É uma feijoada né Daniel Se manifesta aí Que é É É É É É A gente é a Doci Na Calvulândia né É o nosso projeto Que a gente faz aí Eu estou reunindo uma galera aí Um time de peso Para estar participando Essa feijoada lá Na Igreja Porta para as Nações Bispo Saô Um abraço meu bispo Tamo junto aí Mano E também não podemos esquecer Do Todos por Um prepara o hino aí prepara o nosso hino aí vocês vão estar também vocês vão estar, estão convidados também todos vão você já foi nervoso é o neão dos sambistas que adoram a Deus em Cristo em verdade a gente faz esse mover 3 anos 3 anos, é o nosso terceiro ano Glória a Deus, foi ali de nação e agora vai ser lá em Sapopemba Glória a Deus abraço por Douglas Pacheco olha quem está aqui vem a pessoa do Brasil inteiro eu quero mandar um abraço também nós estamos na direção olha o Tiárez olha o Tiárez aí os meninos lá da minha igreja lá doito os levitos o Tiárez o Tiárez tá na área aí Tiárez a primeira edição do Todos os Filhos hoje mil pessoas a última vez veio em torno de 700 Tiárez, fala em Tiárez é meio do Tiago Ferreira Tiago Ferreira ele é meu pastor também na matéria de produção de CD de gravação ele tem uma gravadora ou uma produtora o qual ele faz os arranjos aí bonitão aí que arrebentou na boca do balão aí ele gravou fez uma coletânea que tá saindo agora do humm a cabeça é boa legal ele fez CD do Daniel no lado a coletânea que tá aí mandando aí é o Tiago Ferreira o estúdio chama-se Victory Music fica ali em Guarulhos né e mano começou entendeu não fala não fala não fala um valor mas fala conversa coisa aqui tem tem lá a Maquininha tem a Moderninha tem a Ciela a Iela tem Sodex você vai falar vai lá Sodexpo vale restaurante tique de carro tique de refeição tique de carro e o carro também fazemos qualquer negócio amém entendeu é só o Tiagão aí gente filha é um parça mesmo também que lado a lado estamos trabalhando juntos aí Duda Medrado na área chegando pra somar Gilmar Salvador Gilmar amém Gilmar é Gilmar Gilmar é o nosso é é de voz é de voz não corte Jesus te ama em nossa mente é bom Gilmar beijo grande pra você e tua esposa glória a Deus amém Deus é maravilhoso pastor Armando pastor Armando ele tem umas músicas maravilhosas pastor Armando tem mais de 200 músicas lá na igreja na Vila Medeiros ele tem uma canção que fala assim que resume bem rapidinho a música ela resume bem esse momento fala assim Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Aonde Jesus está Doente só desaparece O húmulo de se levanta Mas o exaltado desce Aonde Jesus está O milagre acontece Aonde Jesus está O milagre acontece Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Tem, 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 tem Tem poder nesse lugar Glória a Deus É o sete cordas lá do PDJ Paz do Senhor, Sandro Paz do Senhor, a família leva a fé aqui Eu gostaria De fazer uma oração Para os enfermos Outras pessoas que estão precisando de uma porta aberta Não sei o que você precisa Da parte de Deus Eu vou Eu vou aproveitar também Vai levar o celular Isso aqui é o seu Isso aqui é o seu Não, o seu Isso aqui é dozinho Agora que eu pergunto pra você vai ser Ah, a planta está carregando É verdade Eu vou orar e aí já vou apresentar o pregador da noite Em nome de Jesus Já se prepara aí na palavra Que você vai ouvir uma palavra Você que está aí conectado na rádio Você que está conectado aí na live Fica ligado que agora eu vou orar e depois Deus vai falar com você através da palavra Amém? Amém Eu não sei do que você precisa Mas o meu Deus é que tem que saber Não sou eu Louvado seja o nome do Senhor Soberano Deus e Eterno Pai Senhor, em nome de Jesus Olha, Deus amado Senhor Estamos aqui mais um dia Mais uma quarta-feira na tua presença Olha, Deus amado O Senhor é Deus maravilhoso Deus forte Conselheiro Príncipe da paz Olha, Deus amado Em nome de Jesus Senhor, tu sabe, Senhor O coração de cada um que está nos ouvindo Cada um que está, Senhor Nesta rádio Olha, Deus amado Que está nesta live Olha, Senhor Eu não sei do que os irmãos precisam Mas tu conhece Vai, Senhor Em nome de Jesus Deus amado Tem um encontro no coração Olha, Senhor Por que, Senhor Em nome de Jesus Deus amado O Senhor é um Deus maravilhoso Que faz como quer Nós não sabemos o que eles precisam Mas o Senhor sabe, meu Deus Traz a existência, Senhor Daquilo que não existe Olha, Deus amado O Senhor é um Deus Pai amado Que esquadrinha os corações Olha, Senhor Em nome de Jesus E cai por terra, Senhor Todo impedimento Todo embaraço Toda mente confusa Olha, Deus amado O Senhor é maravilhoso Visita também, Senhor Em nome de Jesus Olha, Deus amado Faz uma operação Olha, Senhor Eu não sei, Senhor Quem é que precisa, meu Deus Mas o Senhor pode fazer Uma transfusão de sangue agora Olha, Senhor Pelo poder da fé Eu creio, Pai Em nome de Jesus Porque o Senhor é o Deus Que operou Aleluia Senhor, há dois mil anos atrás No qual o Senhor veio a esta terra Permitido pelo Seu Pai O Todo-Poderoso Olha, Deus amado Mas eu creio Pai, Filho e Espírito Santo Que Senhor Em nome de Jesus Faz parte, Senhor Hoje conosco De andarmos conosco Olha, Deus amado Muito obrigada Por esta rica oportunidade Eu não sei Do que os irmãos precisam Mas o Senhor é Deus O Senhor é um Deus maravilhoso Senhor Quando Tu fala Senhor, é uma ordem E o Senhor dá uma ordem Para a saúde Entrar neste corpo agora Olha, Deus amado Pelo poder do Teu Espírito Santo Senhor O Senhor também Abre portas Onde não tem portas Eu não sei Quem é que precisa De uma porta aberta Mas o Senhor é Deus, Pai Para abrir portas Onde não tem portas Abre o entendimento Senhor Em nome de Jesus Traga esperança Nos corações Aqueles que já estão tristes Aqueles, Senhor Em nome de Jesus Que estão abatidos Aqueles, meu Pai Em nome de Jesus Que estão caídos Levanta, Jesus Olha, Senhor Muito obrigada Pelas nossas vidas Continua trabalhando Na vida de cada um Eu quero Te apresentar agora Senhor O pregador desta noite Olha, Senhor Eu não conheço Mas Tu conhece, Senhor O mesmo Espírito Que habita nele Habita em mim Usa ele Com poder e autoridade Olha, Deus Amado Leva ele No profundo Olha, Senhor Dá discernimento A ele Dá sabedoria Na palavra Olha, Deus Amado Senhor Dá revelação A ele Tu és Deus Papai Para falar Aquilo que nós precisamos Aquilo que nós precisamos Meu Pai Muitas das vezes Não é o que queremos É o que precisamos Para ter uma vida reta contigo Meu Pai No nome de Jesus Eu quero, Senhor Te agradecer Pelo Teu poder Nesta noite, Deus Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Mestre Mestre Não há outro Que possa fazer Aquilo que só o Teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remorda a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Resuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Nesta hora Me chama para morar Necessita a minha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Você que está aí nos ouvindo Creio que Deus Ele tem uma palavra Para o seu coração sim E você não está somente Aí ouvindo Eu creio que Deus Ele marcou Esse encontro Quero agradecer primeiramente A Deus Por esta rica oportunidade Riquíssima oportunidade Primeiramente Dada por Deus Segundo aos pastores Nosso querido MC Sandrinho Sua banda, que foi o veículo Para que nós estivéssemos aqui Então que Deus abençoe ricamente Que continue abrindo as portas Porque Ele vai continuar abrindo Às vezes você pensa que Deus te esqueceu E esqueceu da sua agenda, mas Ele não esqueceu Deus manda dizer já primeiro Já para vocês Que as portas vão se abrir De repente você Vai até se assustar com o que vai acontecer Mas Deus manda dizer Que vai abrir a porta Eu quero dizer que Eu não sou aquele pregador que escolhe Palavra, não separa Palavra antes de vir Eu creio que Deus dá a palavra quando a gente pisa no local Não sei quem é, se alguém percebeu Eu sentei aqui, Deus não deu a palavra e eu marquei E tudo que foi falado até aqui Até agora, até a última oração Deus confirmou na sua palavra Vou dar Quero ser bem breve Estar no Evangelho de João Você não escreveu Evangelista João Aí familiar, aí Tiago Vai Tiago, vai pegar o Evangelho de João Vamos para a palavra Glória a Deus, aleluia Evangelho segundo escreveu João Seu capítulo 11 Aleluia Glória a Deus Quando eu sentei aqui, Deus falava de vida para mim Opa Quando Deus fala de vida Porque há situações em nossas vidas Que nós somente vivemos Somente vivemos Em situações que só estamos vivos Só tem um coração batendo Mas realmente não estamos vivos Está morto Né, há situações em nossas vidas Que está tudo morto A gente só está vivendo Porque tem algo batendo dentro da gente Versículo de número 4 E Jesus, ouvindo isto, disse Diz, essa enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Versículo de número 25 Disse-lhe Jesus a sua ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Aleluia Louvado de Deus por esta palavra Porque ainda que esteja morto Louvado de Deus Por isso que eu amo esse Deus Por isso que eu amo esse Jesus, né Eu lembro da época que quando Deus tinha me chamado Eu ainda jovem, muito jovem, 12 anos E o inimigo querendo traçar algumas coisas Alguns convites chegando Deus falando, meu, fica num lugar que eu te coloquei Fica na posição Porque eu te levantei como coluna Coisa linda é, irmão Quando Deus nos levanta como coluna Aleluia Quando nós não podemos, não precisamos mais olhar para nenhum lado É somente olhar para o alvo Aleluia Coisa linda é quando Deus te levanta Quando Deus confia o ministério na tua mão E quando você tem a responsabilidade de segurar ele E colocar ele em prática Diz a Bíblia acerca de um homem Por nome de Lázaro Irmão de Marta, irmão de Maria O interessante é que eles eram amigos íntimos de Jesus E quando a irmã estava orando em questão de enfermidade Nós estamos louvando de enfermidade Se ele fizer, ele é Deus Se ele não fizer, ele é Deus E é exatamente isso O motivo E quando nós servimos a Deus Não significa que Deus Que nós seremos imune das mãos de Deus Que nós não vamos, de repente, desenvolver alguma doença Quando não vamos passar por algumas atribulações Algumas provas Algumas perseguições Isso não significa nada, irmãos Porque nós somos seres humanos E um dia eu falei assim Deus, por que tanta prova? Ele falou assim Se você pedir pra mim tirar a prova Eu tiro Deus falou assim pra mim Mas ele disse assim também pra mim Se eu tirar a sua prova Você vai continuar um menino E as provas são exatamente pra nos fortalecer Pra nos estruturar Glória a Deus Quando nós passamos por provações Passamos por situações Ao qual o nosso barco, às vezes, balança Eu entendo que aquilo é nada mais é Que pra nos fortalecer Pra nos colocar como uma estrutura Porque o interessante é que nós estamos vivendo realmente um evangelho muito, muito difícil O amor de muito tem que ser esfriado Muito E quando nós decidimos servir a Deus Porque diz a Bíblia que existia discípulos que só o via mesmo andando com Jesus Mesmo contemplando os milagres de Jesus Vendo o que ele fazia Vendo o mestre curando Levantando um paralítico Mesmo assim eles temiam Aquela situação do barco Quem lembra? Estavam todos num barco Quando de repente, pra você entender A tempestade começou a balançar o barco Os próprios discípulos Que os discípulos que só andavam com Jesus Mas não entendiam de nada Não entendiam o trabalhar de Deus O interessante é que a tempestade vinha ao contrário Ao contrário O barco se balançava Eles diziam que conhecia Jesus E assim somos nós Nós dizemos que conhecemos Ele Dizemos que andamos com Ele Mas verdadeiramente às vezes nós não estamos E diz a Bíblia que os discípulos Vendo aquela situação Vendo o barco balançar Eles temeram E foram lá acordar o mestre O Senhor levantou O Senhor cessou a tempestade E depois um perguntou pro outro Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí você reflete nessa noite Discípulos que via Jesus curar Discípulos que via o paralítico andar Porque Jesus estava lá o levantando Ainda um perguntou pro outro Quem é esse? E nessa história vai acontecer a mesma coisa Porque mesmo os discípulos andando com Jesus Eles não entendiam os propósitos de Deus E a situação é assim que nós não entendemos Mas às vezes Deus está mostrando No seu rosto que Ele está trabalhando Que Ele está fazendo aquilo pro teu bem E você não entende Não tem aquela total consideração Diz a Bíblia Que Lázaro, ele adoece Maria e Marta Mandou um mensageiro Ir até Jesus pra dar aquele recado Diz a Bíblia que Mesmo Jesus sendo amigo íntimo Sendo amigo De Jesus de muitos e muitos anos Não foi aquele exato momento que Jesus se deparou na situação E foi se ter com Lázaro Diz a Bíblia que Jesus, Ele permaneceu mais dois dias Onde Ele estava Lázaro havia adoecido Jesus, eu creio que Como Ele tinha onisciência Onipresença Ele já tinha entendido Porque Ele fala pros discípulos Lázaro morreu Lázaro morreu Diz a Bíblia que Jesus, Ele permaneceu No lugar que Ele estava O significado de nós servirmos Jesus De nós seguirmos Jesus não significa Que Ele tem que fazer Tem que trabalhar Tem que mover Tem que abrir No momento que a gente quer O fato de nós servirmos a Deus Não significa Que Ele Que Ele está numa parede E é Nós que mandamos Que Ele vai abrir a porta A hora que Ele quer Que Ele vai curar A hora que Ele quer E O interessante É que Eles criam Naquela época Naquela época Eles criam Uma crença judaica Que a alma do corpo Ele poderia voltar Até o terceiro dia Diz a Bíblia que Quando Eu quero ser bem breve Jesus, Ele se deparou Com essa situação Ele chamou os discípulos Para ir ao encontro De Lázaro A cidade que Lázaro estava E o interessante É que Ele indo A caminho Novamente Os discípulos Não entenderam Novamente Mas Jesus Vai novamente Para aquela cidade Aquela cidade Que eles queriam Te matar Novamente Os discípulos Não entenderam O trabalhar de Deus E Ele se deparou Naquela situação Ele foi Ao encontro De Lázaro E diz a Bíblia Acerca de uma mulher Chamada Marta Que diz alguns estudos Que era uma mulher Que falava Falava E falava E a situação De nossas vidas Que nós não temos Que falar As situações De nossas vidas Nós não temos Que questionar As situações De nossas vidas A qual nós temos Que esperar em Deus Esperar no tempo Dele Esperar As promessas Se cumprir Diz a Bíblia Que quando Marta Ela teve A primeira oportunidade Ela foi ao encontro De Jesus Porque Jesus Já estava a caminho Para ver Lázaro E ela Foi ao encontro De Jesus E a primeira atitude Que ela teve Foi questionar Jesus Mas Jesus Se o Senhor estivesse aqui Lázaro Não tinha morrido O interessante Que quando Jesus Estava indo ao caminho Louvado seja Deus E quando Ele estava Indo ao caminho Marta chegou Com a sua Colocando Jesus Na parede Com o seu questionamento Aquilo fez com que Jesus Parasse No meio do caminho Aquela atitude De Marta Fez com que Jesus parasse No meio do caminho E atrasasse mais O processo Porque Jesus Ele já tinha um propósito De ir Atravessar a cidade Chegar até Lázaro E o salvar E o levantar O ressuscitar E Marta Com o seu questionamento Parou Jesus ao local Que Ele estava Você conhece a história? Diz a Bíblia que Jesus para E fala Para Maria Para Marta Marta chama Maria Então Marta foi Chamou Maria Maria se levantou E foi ter o encontro De Jesus E o interessante É que Maria também chegou Da mesma forma Louvado de Jesus Eu aprendi que Um dia dois ou três Reunidos Ele está presente Glória a Deus Ele está aqui Amém Glória a Deus Ele está Eu estou pregando aqui Eu vejo Deus Abrindo portas Eu estou pregando aqui Eu vejo Deus Ele dando vida Aquilo que estava morto Aquilo que estava Eu vejo situações Aqui nessa noite Irmãos É Como se fosse um passarinho Um passarinho Que está numa gaiola Ele não canta mais Não tem mais felicidade Mas Deus vai te libertar Nessa noite Você que está ouvindo Você que está ouvindo Está nessa live Está aí Ouvindo essa palavra Deus Ele tem vida Para o teu casamento Ainda O ano ainda não acabou Coisa linda é Porque até o último dia do ano Deus ainda pode entrar Eu vivencio Até o dia de hoje Milagres Providências de Deus Até o último minuto Até quando a gente vê Não tem mais solução Porque Há situações em que Dizem para nós Eu aprendi que a voz do povo Não é a voz de Deus A voz do povo Não é a voz de Deus Deus não precisa de ninguém Para decidir E ai de nós Ai de nós Se a voz do povo Adquirisse algo Nas mãos de Deus No trabalho de Deus Meu Deus Porque o povo Diz que acabou O povo Diz que não tem jeito O povo Diz que não vai mais cantar Não vai mais pregar Não vai mais dirigir igreja Não vai mais andar Mas Deus está dizendo Glória a Deus Ele ainda ressuscita Ele ainda faz milagres Ele é o mesmo Deus de ontem O mesmo Deus de hoje Ele é o mesmo Deus Seria Eu não acredito nisso Que a gente Serviria um Deus Serviria um Deus Que Ele não faria nada por nós E nós No meio da caminhada Nós passamos por situações Por humilhações Por situações A qual nós pensamos Sem parar Em desistir Em largar tudo Em largar o grupo Em largar o ministério Como eu já pensei Em largar Muitas vezes E Deus falava Continua Coisa linda é Quando Deus fala Continua no seu ouvido Então Deus fala assim Filho Continua Permanece Prevalece Que eu tenho ainda a obra A gente estava conversando O irmão Sandrinho Que Antes da gente chegar Que As vezes a gente espera anos Por uma promessa Eu esperei tantos anos Para as promessas De começar a ser concretizada Porque eu não podia Servir a Deus Sabe o que que é Você ter o desejo De servir a Deus E você não ter Desde pequeno Deus tinha me dado Esse desejo E E viver em uma família Que Está totalmente Contra você Porque Estavam cegos espiritualmente E eu louvo a Deus Porque quando a promessa É feita por Ele Passa o tempo que passar Glória a Deus Passa o tempo que passar Passa o céu Passa a terra Mas as promessas Desde não vai passar E o interessante Que na minha família Para glória a Deus Pastor Eu sou o único pastor Pela misericórdia Mas é Tem evangelista Tem missionária Tem cooperador Deus fez a obra Na minha vida Deus fez a obra Na minha família Porque quando a gente Tem um propósito Quando Deus tem também Um propósito conosco Ele começa a mudar Aleluia E quando Ele tem Realmente um chamado A gente Vamos passar por situações Em que Vai desanimar A gente vai passar por situações Ao qual nós vamos olhar A situação Vai E nós vamos murmurar Mas essa é a palavra De hoje A murmuração Bloqueia O trabalhar de Deus A murmuração Bloqueia O agir de Deus Na nossa vida Porque Maria Quando ela foi Se deparar com Jesus Ela chegou sim Questionando Mas Jesus Se o Senhor tivesse É que Lázaro Não havia morrido Mas o interessante É que a atitude de Maria Foi totalmente diferente Que modificou A situação Diz a Bíblia Que Maria Diz no texto Que Maria Chegou se prostrando Nos pés de Jesus E isso mudou tudo E isso mudou o quadro Do cenário Por que? Marta chegou questionando Mas Maria Ela chegou questionando Mas ela foi Aos pés de Jesus E quando ela se prostra A palavra se prostrar Significa Dependência Coisa lindé Quando nós dependemos de Deus O interessante É que Maria Estava olhando A situação Tudo Porque não é fácil Perder um irmão Não é fácil Perder um ente querido Somente sabe de perda Quem já perdeu E sabemos que é difícil Mas o interessante É que Maria Chegou até Jesus Se humilhando Aos pés dele Dizendo consigo mesmo Senhor Se o Senhor tivesse aqui Lázaro Não tinha morrido Porém A atitude dela Se prostrando Aos pés dele Estava dizendo Eu ainda sei Que o Senhor Ainda pode Efetuar a obra Eu ainda sei Que o Senhor Pode fazer milagre Eu ainda sei Que o Senhor Pode mudar O quadro Da situação Pois a lindade É que nós Confiamos em Deus Aleluia Conheço pessoas Que já passam Por 18 cirurgias Na cabeça E não morrer É Deus Que muda a vida É Deus Que tira a vida É Deus Que muda O quadro Da situação É Deus Que cura É Deus Que liberta É Deus Que renova É Deus Que restaura Casamentos E nós vivemos Em um ano Irmãos Que o inimigo O adversário Tem colado sim É uma placa De divórcio Nas casas Dos crentes Em que Foi muitos Casamentos destruídos Esse ano Muitos mesmo E isso Tem que acabar Esse negócio Que Esse negócio Que brigar É normal Do casal Não, não é normal Não tem que ser normal É isso A paz vai prevalecer Na sua casa Você que está ouvindo Essa palavra A palavra Por essa palavra A paz vai prevalecer Na sua casa Glória a Deus Porque Às vezes nós Olhamos assim E tem pessoas Que tem vontade Até de morar na igreja Porque é tanta prova É tanta tribulação É tanta humilhação Que não tem nem vontade De voltar pra casa E Isso tem que acabar Esse negócio Que É Briguinha De casar normal Não é normal Eu ainda creio Num casamento De Deus Eu ainda creio Num casamento De Deus Uma cumplicidade Amor Paz E Deus Ele é aquele Que Que concretiza Realmente aquilo Que nós pedimos Porque diz a Bíblia Que nada Absolutamente Nada É impossível Por intermédio De oração Mas está difícil Pastor Está complicado Tá embaçado Ei Ora Ora Eu já Passei por situações Em que Não tinha solução Era somente chorar E eu me ajoelhava Falava com Deus E é interessante Que quem tem intimidade Com Deus É diferente Quem tem intimidade Com Deus Fala com Deus Na rua Começa a falar com Ele Na rua Fala com Ele Em todo lugar No chuveiro Lava a roupa Eu estava no metrô Que eu fui fazer Entregar os documentos Na minha empresa E estava lá Comecei a falar Sozinha no metrô E a mulher Ficou segura Com a minha cara E a gente tem que ser assim A gente tem que chamar Diz a Bíblia Que Jesus Jesus nessa passagem É com o Espírito Santo Mas ela não via ninguém Ela não via Ela não via Ela não via ninguém É tão novinho Né É Exatamente É Falando sozinho Falando sozinho Eu falo Eu falo E a gente É coisa linda A gente ser cheio De Deus Ter essa intimidade E é coisa linda Que quando Nós temos intimidade Com Jesus Jesus se comove Com a nossa situação É coisa linda É acordar Apresentar o dia Para Jesus Apresentar o dia Para o Espírito Santo Chama Ele De quieto De perto Para mais perto E fala Espírito Santo É assim É assim Porque é um negócio Para quem tem Facebook Tem redes sociais É um negócio De desabafar Em Facebook Se sentindo triste E coloca aquela Paralá de triste Tira a conta do carpeio Tira a conta dele É carência É carência Irmão É carência É carência Está faltando o Espírito Santo Para te dar O total preenchimento Que você está precisando Às vezes É falta de Deus É E o Deus Que a gente prega Que nós pregamos Não é religião Não é um Deus de religião Não Em que você tem que Aceitar Jesus Colocar um terno Colocar uma saia Não, não é Não tem Pastor Só para eu te cortar Barão Vou falar um negócio aqui Eu creio que aqui é só crente Sim Teve um dia com uma Uma mulher lá do Ministério Ela fez uma coisa Barão Que todo mundo Deve ficar escandalizado com ela Ela postou no Face Então naqueles dias E colocou a foto do negócio lá Você acredita? Não É o que exatamente a gente está vivendo O povo está perecendo por falta de conhecimento Porque se eles conhecessem a palavra do Senhor A gente dava mais valor Ao Espírito Santo É coisa linda Jesus Nessa palavra mesmo De Lázaro Que Jesus na frente de Marta De Maria De Marta e de Maria Ele se comoveu com a situação E ele chorou Jesus chorou Jesus chorou Somente em versículo Versículo 35 Jesus chorou Jesus ele chora Ele se comove É o menor versículo da Bíblia É o menor versículo da Bíblia Jesus chorou Ele se comove Ele vê tudo E eu aprendi Eu tenho aprendido Cada dia Pessoas me ligam Às vezes Pedindo palavra Direcionamento Da parte de Deus E eu tenho aprendido muito A esperar A confiar E o segredo é descansar Fica tranquilo Fica tranquilo Há um tempo Determinado para todas as coisas Enquanto a gente está na posição Adorando o nome do Senhor Nós chegamos se arrastando Quem nunca se arrastou na presença de Deus? Às vezes chegou na igreja Só pela misericórdia Foi se arrastando Até o seu lugarzinho ali E Deus às vezes Vai falando Do seu coração E eu estava trabalhando E eu aprendi Que o culto em si Não é o lugar de você receber nada É o lugar de você entregar O culto em si O culto racional É aquele que você entrega Porque A gente entrega Porque esse é um negócio Esse negócio que você vai para receber E eu não creio Você vai para entregar Você sim Exatamente Você sim Nós entendemos só a palavra É a palavra É a palavra Você é assim restaurado Você é assim liberto Sim eu creio nisso Mas eu digo assim É Aquele momento que você está Está entregando O negócio é você entregar Aquilo que já é dele Aí Deus ele vai Dando consequência É consequência As provisões de Deus São consequência Nossas vidas Amém A gente adora ele próprio A gente murmura Ele bloqueia Eu aprendi assim Porque eu já vivi muito isso Já vivenciei muito assim Mas Deus por que é assim Aí ele parava Aí ele se silenciava Aí demorava Aí quando eu adorava Porque é tão difícil A gente está na prova E conseguir levantar a mão Eu conheço uma pessoa Que fica falando para o senhor Ai meu Deus Até quando Mas eu mudei Mas eu mudei Eu mudei Mas tem uma coisa Que eu aprendi Que eu faço O que fazer Quando não sei o que fazer O que fazer Quando não sei o que fazer Talvez você esteja aí na live E você está nessa situação O que fazer Quando você não sabe o que fazer Aí tem uma receita Você ora Você jejua E você louva E você louva São três coisas Ore Jejua E louva Tem uma Tem uma Uma canção Que eu tive a oportunidade De ministrar Junto com o Marquinhos Gomes Ele cantou uma música Que resume tudo isso Que a gente está falando A música que ele falou assim Vamos lá Fecha a porta do teu quarto Eita Fecha a porta do teu quarto E olha Fecha a porta do teu quarto E olha Fecha a porta do teu quarto E olha Aí Deus fala assim Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Meu lugar secreto Eu sou teu Deus Eu te ouvi Eu te visitei Chamei pelo teu nome Lá no meio do deserto Meu lugar secreto Glória a Deus Glória a Deus É exatamente isso Fecha a porta Fecha a porta do teu quarto É tão simples É tão simples Então pra você aí Tá no Facebook Pra você que tá assistindo Essa live É tão simples Não desabafa É Fala com Deus Você expor a sua vida Não vai adiantar Não vai Às vezes até piora Piora Vamos falar da tua vida Mas quando você desabafa Às vezes Jesus Ele tá Tá do teu lado O Espírito Santo Ele tá do teu lado Só esperando você desabafar com Ele Às vezes você sai pra fora Fala com o vizinho Não fala com o Espírito Santo Fala com todo mundo aí E a pessoa fala assim Agora só me resta orar Poxa vida Você tinha que ter feito isso no começo Agora só me resta orar Não amado Agora só me resta orar Fala com Deus Todo-Poderoso Aí a pessoa só questiona Até quando Até quando Então tá aí que tá a resposta Até quando você começar a orar Até você mudar Até você mudar Você começar a orar E você mesmo mudar o quadro Então pra gente concluir aqui Essa palavra O interessante é que a atitude de Maria mudou tudo Então vamos nessa noite mudar o cenário Tira o questionamento Uma vez Que bloqueia o agir de Deus E vamos colocar a adoração Vamos nos prostrar Porque Maria quando ela se prostrou Ela tava declarando pra ela mesma Que ela dependia dele E que ela acreditava que ainda Jesus podia fazer Ela acreditava que ainda Jesus podia mudar o quadro da situação Mas por que? Já passava quantos dias? Quatro dias Quatro dias O morto Segundo aquela crença judaica Já tinha passado o terceiro dia Se Lázaro ressuscitasse no terceiro dia E Jesus estivesse já na cidade A glória não seria de Jesus Porque eles acreditavam numa crença que no terceiro dia a alma voltava ao corpo A alma até o terceiro dia não chegou Entendeu? Então Deus quebrou Essa regra Todos os protocolos Quebrou os protocolos Jesus chegou no quarto dia E o interessante é que Alguns judeus que não acreditavam em Jesus Estavam lá na porta do sepulcro onde estava Lázaro O interessante é que tem muita gente Pra você que tá ouvindo Esperando a nossa queda É muita gente querendo ver a gente no chão Querendo ver a gente enrolar Querendo ver a gente caído Querendo não ver a gente prosperar É muita gente É verdade É difícil pregar É a palavra É muita gente Os próprios judeus Viam Jesus Fazer milagre Mas não acreditavam nele E ainda queriam matar ele E estavam lá Todo mundo lá na porta do sepulcro Vamos ver o que esse Jesus vai fazer Mas a Bíblia aqui Jesus falou assim Pra Maria Cadê Lázaro? Vamos lá até Lázaro Jesus foi até Lázaro Perguntou onde ele estava Até Marta não estava acreditando O que Jesus vai fazer Lázaro já tá até Cheirando mal Já se passaram quatro dias Já está em fase de decomposição Porque nosso corpo começa a entrar em fase de decomposição Começa a entrar nos processos Começa a cheirar mal E parcialmente a gente entende Que não tinha aparentemente mais jeito Aparentemente Segundo aos olhos carnais Não tinha nada pra acontecer Mas segundo os olhos espirituais Já tinha algo acontecendo E assim é na nossa vida Às vezes o nosso olho carnal Não tá vendo nada Às vezes a nossa visão Nossa ótica humana Já tá tudo acabado Já tá ali ó Já tá no final já Mas no mundo espiritual O Senhor ainda está atrapalhando Na nossa vida Seja na área ministerial Seja na área financeira Seja na área do casamento Todas as áreas Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Glória a Deus Alguma pessoa falou assim pra mim Mas pastor Por que Deus não faz os mesmos milagres Que ele fazia antigamente Aí você entende Os maiores milagres que o Senhor operava O que ele falava no final Vai a tua fé Te salvou Te salvou O povo não tem mais fé A fé do povo Tá esfriando Tá esfriando E quando a gente esfria a fé Deus ele não age A mulher do fluxo de sangue Segundo a palavra Não era necessariamente Ela tocar Não precisava Mas foi uma atitude Pra exercitar a fé dela E ela falou Se eu tocar Pra ela Ela falou Se eu tocar Eu serei Curada Curada Mas pra Jesus Somente a tua fé Se ela tivesse lá do outro lado E tomasse posse verdadeiramente Ela tinha sido curada Mas ela foi mais a fundo Ela foi mais a fundo Peraí Tá tudo difícil A multidão tá exposta Ela foi por baixo E ela tocou na orla Na orla de baixo Na parte de baixo da orla Significa santificação E mudou tudo Mudou a história Mudou a história O interessante Ela foi curada Foi curada Foi curada E o interessante Doze anos Ela estava naquele processo Doze anos E as vezes a gente passamos um ano Dois anos E a gente já quer desistir Já acha que vai morrer Exatamente Então o negócio com Deus É esperar É confiar As vezes aparentemente Ter intimidade Ter intimidade Porque Lázaro tinha Maria tinha Marta tinha Eram amigos dele Mas bastou somente uma palavra Jesus chamou Lázaro A multidão estava exposta Tirai a pedra Jesus falou Tirai a pedra Tirai a pedra Eu imagino os judeus Dizendo uns aos outros Mas o que Jesus vai fazer? Pensa que vai fazer E diz a Bíblia Que Jesus clamou Ele falou Ei Lázaro Saia para fora Nossa Já pensou? É forte né? É muito forte É muito forte É muito forte isso A gente não para Para analisar a cena É uma cena linda É uma cena Imagina algo Na nossa vida Que está parado Não tem jeito Ou o próprio Lázaro Imagina o Lázaro Lá morto Há quatro dias Já cheirando mal Aparentemente Não tendo solução E Jesus O próprio Jesus Chamando Ei Lázaro Sai para fora E Lázaro Saiu com vida Para a glória de Deus Glória a Deus Diz a Bíblia Que Lázaro Saiu com vida Aleluia Diz assim que os irmãos Costumam ter Nessa parte aí Falaram que o Senhor Chamou ele pelo nome Porque também é o seu poder Que o Senhor chama Vem para fora Vem para fora Vem todo mundo Sai todo mundo Sai aquela fila Morto ou seja ressuscitado E eu creio que irmão Eu creio que irmão Eu creio que eu já vi irmão Eu já vi Morto Ressuscitar Assim Um amigo Que estava já naquela sala O IML Já estava morto Já estava gelado E quando as pessoas estavam lá Apareceu um anjo E eu acredito muito nisso E Deus levantou Aquele jovem Glória a Deus É E o interessante Que eu conheço ele Né Eu ouvi o desse tamanho dele Ele sentou E ele pedia comida Tô com fome Eu tô com fome Bateu um rango Bateu um rango E Deus fez um milagre Ele sentou Eu quero comida Ele pediu comida E ninguém entendeu nada O pessoal saiu com ela Eu creio que o chão Você ficaria? Eu não Eu não Eu sou fico Irmão Eu sou fico Eu sou fico Eu sou fico Se o morto levantasse Eu acho que ia sair Com o mistério Eu sou fico 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 Se isso acontecesse Eu acho que ele ia estar Girando no manto O poder de Deus Eu vou falar pra você É forte É muita fé E eu ainda creio Deus ele vai Levantar uma geração Vai Uma geração que Deus Ele ainda vai fazer milagre Maravilhoso Porque vai se cumprir A promessa A gente fala Mas se Deus dá uma oportunidade De a gente presenciar um negócio desse É uma coisa forte Eu acho que eu começo a chorar E eu não vou mais Porque verdadeiro Não quis isso Eu trabalhei muito tempo Mas é o momento É o momento É o momento É o geradão Eu sou meu geradão Deus fez milagre Eu não me assustava Deus fez milagre Deus continua fazendo milagre Ele é o mesmo Ele é o mesmo A gente estava até falando Daquele jogador Que sobreviveu lá do Chapecó Ele está nas redes sociais Ele falou Senhor Eu gostaria tanto que os meus amigos Também sobrevivessem Mas Deus tem a forma dele de trabalhar E o dele foi um milagre Porque ali naquele momento Ele clamou a Deus Imagino que a intimidade dele com Deus ali Foi profunda Porque quando ele fala Que o avião ficou silencioso E ele só ouviu o vento Pelo amor de Deus Fala pra mim Jesus Misericórdia O agir de Deus É Deus purinho a terra Amém Porque ele não ia sobreviver No normal A gente olhando Por tudo que aconteceu com ele Pumão que furou E tudo Orelha que cortou É milagre É milagre Meu Deus do céu É difícil de explicar É difícil É como a palavra Pra encerrar aqui É como a palavra A gente finalizou aqui O interessante é que no último versículo Quem presenciou Aquela situação Começaram a crer em Jesus Quem viu aquela cena Quem viu Jesus operando Começou a crer em Jesus Lázaro saiu com vida Eu creio que Deus Ele tá dando vida Aleluia A nossa vinda Que a minha presença Não foi em vão A tua presença A nossa presença Não foi em vão Aleluia E ele marcou esse encontro Glória a Deus Pra você que tá ouvindo Aleluia Chega na tua casa Mas Deus Que ainda é o mesmo É palavra profunda É palavra profunda Pra você que tá ouvindo Às vezes Deus Ele te conhece Deus é o único Que sonda E esquadrinha o nosso coração Ainda que o médico Os médicos da terra Podem mexer no coração Deus é aquele Que sonda a alma Aquilo que o médico Nem o médico Pode alcançar Pode trabalhar Então é isso Deus está ressuscitando Aquilo que estava morto Aquilo que estava parado Deus tá começando A modificar A trabalhar Glória a Deus O segredo é Descansar O segredo É confiar É adorar É se prostrar Jejuar e orar Aleluia É isso Glória a Deus Deus abençoe a todos Aleluia Aleluia Olha aí Rapaziada Ó Pra ter o pastor Leandro Na sua igreja Como é que faz? Deixa seu contato aí Ó Vou deixar meu contato Então É Nós estamos lá Da Vila Maria Assembleia de Deus No Novo Tempo Glória a Deus Quero inclusive Deixar a paz Dos meus pastores Que a gente Que somos servos Somos pastores Mas somos servos também A gente sai Debaixo da bênção A gente Pastor Eliseu Pastor Alexandre Silva Nos nossos Pastor dos presidentes Da igreja Pra Vou deixar meu contato Então pra Administração Também canto Deus me deu Deus Deus iniciou primeiro No louvor Meu ministério Aí Deus falou assim Agora é o tempo da palavra Porque eu não queria saber De pregar Não queria saber De pregar E Deus Tampou Às vezes eu ficava sem voz Eu ia pra cantar Em algumas agendas Eu não tinha voz E Deus Glória a Deus Era só Desenvolver Começar a viver Os dois chamados Foi o presente Que Deus confiou Na minha vida Então eu vou deixar o telefone Então é dedo De onze Nove Nove É o whatsapp Também Nove Quatro nove Meia um Você tá anotando Ou não? Ah mano Eu tô que eu tô Navidando aqui Amém 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 Irmãos É nove Quatro nove Meia um Sete e meia Trinta e oito Tá É Pode agendar E é rapidinho Só ligar pro Igual o Varão ali Me ligou ontem Era meia noite Né Varão? Meia noite Era meia noite Pode ligar Eu tinha Eu tinha encerrado Uma campanha Semana passada E não era nem Pra não estar aqui Talvez era pra Pra mim tá Ainda é nessa campanha Mas a campanha Somente foi de três dias Glória a Deus Então o quarto Era pra mim estar aqui Somente entrar em contato Com a gente A gente não cobra Amém É lindo Servir ao Senhor É lindo Se dedicar na obra Amém Um beijo Pra minha esposa também Tá aí Deve estar muito Amém Com a minha irmã É Esposa Bianca Bianca Dua paixão Dua paixão Amém Deus abençoe Aqui quem você fala aqui Ana Luísa Amor A gratidão aí Vera Dimes Que saudade de vocês Dimes meu irmãozão Jamais vou esquecer O que eu fiz por nós Você foi um verdadeiro amigo Irmão Lembra quando nos deixou Com o Herbie Herbie era meu fusquinha Porque estávamos sem carro E com o Natan recém-nascido Eu nunca vou me esquecer De sua atitude Sou grata a você E sempre que lembro Agradeço mais uma vez Por você existir Te amo Amém 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 Eu posso abaixar nosso contato Não pode Já que pode Meu brother Olha É nove Meia um Quatro 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 Um Três Três Repita Meia um Quatro 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 Um Três 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 Mas se quiser fechar Bruno Rafael O MC Sandrinho Só chamar Só chamar Glória Falando também aqui O pessoal que estava querendo Fui de beijo E também A paz do senhor E mandaram também Para passar o contato Que é o cantor missionário Semi Lima O tio Batatinha Que vocês devem conhecer Gente boa Ele pediu para deixar o contato dele Que é 092 Deve ser de Manaus Para poder chamar ele também 092 9 9190 352 Glória a Deus 092 9 9190 352 É o tio Batatinha Ele está também com o projeto Cantor Missionário Semi Lima Glória a Deus É o palhaço lá da NGT Que a gente foi semana passada lá Receberam a gente super bem A gente participou do programa Do Palhaço Leleco E do Palhaço Batatinha São super de boa Amém Mas amém 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 É isso aí A gente está chegando finalmente Mas antes da gente encerrar aí Eu vou fazer um comercial aqui Que eu tenho que fazer Que faz parte do nosso Todos por Um Tira aí na câmera 2 ali Corta para dois Corta para dois Rapaziada Vocês estão ligados né Meu Deus Não é só fazer o pedido É só fazer o pedido Estamos chegando aí Todos por Um Em nome de Jesus Olha Deus Vocês fazem aí A sua inscrição Dia 3 de Fevereiro Quando pastora? Em Sapopemba 3 de Fevereiro Todos por Um Quero ver você lá Será o poder muito grande do Espírito Santo Já se encontra também Já se encontra também Meu Deus Nas várias Magazines de uma loja só Minha Olha aí A camiseta da família Para ele Vamos levar Amém Amém É Bora lá Ajuda o pastor Ajuda o pastor Amados da minha vida Da minha alma Nós vamos ouvir ainda Emicina Claro Não Eu não falei nada Eu só vou falar Amados da minha alma Eu quero ficar agora Com a voz desses meninos aí É E deixa Deus te usar Porque da outra vez Deus Ele Ele fez na hora Foi Foi bem Você tem aquele Aquele lá que você fez Da mamãe lá É Da minha mãe Acho que eu pensei agora É É É É É É É É Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Todas as mães que estão presentes Assistindo aí Eu tenho que ficar vocês todas Eu vou começar um aqui Vem que é da mãe Daqui Tem jeito que ele fez Vai 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 estar com banda Todo mundo sai aqui Porque ele vive Posso ter no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Revive Pode ser Pode ser Pode ser Então para todas as mães que estão presentes Estão ouvindo nós e assistindo Mais ou menos assim Para vocês Ó Ó Ô mãe Eu te agradeço Porque hoje eu sou Porque hoje eu sou A meu Deus todo poderoso Por me dar essa mãe Por me dar essa mãe Que pra mim vale mais que ouro É uma mulher de fibra E guerreira Eu tenho muito orgulho de você Você e essa mulher que me orgulha todo dia Aí é o refrão Oh mãe Você pra mim vale mais que ouro A minha joia rara Aleluia O meu tesouro Ó Oh mãe Você pra mim vale mais que ouro A minha joia rara Que todo o meu tesouro Vou te dar uma ideia Na rima sou experiente Tamo aqui em Guarulhos É no jardim para a mente Desse jeito eu mando Vou mandando sem caô Toda honra Toda glória É só por nome do Senhor Nós estamos aqui Aqui eu não sou Bamba O choro só dura uma noite E alegria pela manhã Olha só Vou dar uma ideia Isso aqui é funk gospel É Com Jesus Cristo aqui Nós tudo eu posso Então vou dar um papo Olha o mano Eu não duplico Aqui só tá presente Adorador de Jesus Aleluia Aleluia Ele cantou Não tem celebridade Mas não leva a palavra Vou resgatando em vidro Em qualquer cidade Então vou dar um papo Mandar no sapatinho Isso é o vivo São menino Banda do Bruninho Então tamo aí E sem improvisação Nós improvisamos no pitbox Pode ser até no violão Porque misericórdia tá aqui Olha só Que é sem calor Juntos tamo aqui E toda a honra é do Senhor Boa é Deus Aleluia Boa é Deus Minhas mães Queremos mandar um beijo Pra nossas mães Ela gosta Boa é Deus Boa é Deus E a minha avó Manda ela chegar em casa E ficar de castiga Boa é Deus Aparecida é Pires Boa é Deus Eu também quero mandar um beijo Boa é Deus 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 Amém E aqui se você for lá Lá Dia 24 O Dinei vai tá com os botos lá Vai tá distribuindo pra vocês lá O bota o Michel de Samba Esse aqui é meu hein Que é meu Só pra quem é Só pra quem é Já vou contar agora Certo É vamos de Samba na Praça aí Meu Deus Inclusive Isso é de Deus hein É É Não não E ele que é na TV O meu tá mortinho Tá mortinho Esse projeto já tá rodando Já tá rodando Todo o Brasil Evangelismo na Praça Em nome de Jesus Você se apresentou já Pra eles a PT Pentecostal E vai ter também o Evangelismo na Praça da Sé Irmãos Ah é Vou fechado Vamos fechado aí com caminhão e tudo Vamos pra Praça da Sé Alô nesse gazinha Vamos que vamos É só passar a data Estamos aí fechando aí Pra fazer o nosso Evangelismo aí Resgatar nossos irmãos aí Glória a Deus Levamos fé para todas as nações Independente de onde você Eu já coloquei Não vou na Praça da Sé Eu já coloquei acompanhando vocês Amém Todo mundo aí Olha lá Já colocou o dela E aí Bruninha Voltou o seu Vou pôr aqui Glória a Deus O negócio é chique hein Fala aí barão Não vai qualquer um não Tá ligado Eu vou colocar de lado aqui na bobeira É mano Ó o cabelo Não liga não Mano A onda agora eu tufo a vontade Filma a vontade Os irmãos levantam da cama já Só tá aqui ó Só bate lendo Cobertor E basta pra rua Glória a Deus E estamos chegando no fim Vamos falar de PT Pra ter que gostar então Vamos 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 dar um tchau E aí vai o louvor E a gente fecha Amém É melhor Vamos fechar com louvor hoje Glória a Deus Quero agradecer Você que tá na rádio Você que está na live Louvado seja o nome do Senhor Que Deus abençoe sua família Seu lar Seus negócios Sua saúde Que eu creio num Deus vivo Que faz parte da minha vida E que eu tenho certeza Que fará na sua também Em nome de Jesus Lembrando vocês Que aqui vai diferente Toma posse da vitória Não pare Não pare Deus está no controle Meu pastor Leandro Suas consolidações finais Amém Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Prestar a oportunidade Riquíssima Como eu falei no começo Pastor Pastores Amém Banda MC Sandrinho Que Deus abençoe Que foi o veículo mesmo De Deus Pra estarmos aqui Amém Você que tá assistindo Que Deus abençoe Muito obrigado aí Pela presença Um abraço Júlia Agradecer a todos Que continuaram até aqui A todos vocês Por nos dar a oportunidade De mostrar o nosso projeto O nosso trabalho Amém E que Deus abençoe a todos vocês Amém Isso aí Bruninha Estamos aí Gente Quero agradecer aos pastores Pelo espaço Da gente vir trazer Nosso novo projeto E creio que É o primeiro de muitos Eu creio que isso aqui É totalmente do Senhor Jesus E o Senhor Tem alcançado almas Através desse projeto Eu até trouxe um presente Vou deixar aqui o CD Oh Glória a Deus Olha a Deus Olha a Deus Tá na bolsa Tá na bolsa Ah tá aqui ó Amém Gostou aqui ó CD Livres pra Viver A Francisca Maria Boja Falando assim Glória a Deus Por mais essa vitória Em sua vida Bruno Que você alcance tudo Com seu coração mesmo Amém 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 Deus abençoe Francisca Renata Todo mundo aí Tá mais a paulessa Tá uhu A Marta É a irmã dela Amém Glória a Deus Martico Deus abençoe Passar o Instagram Opa O Messias Boa noite Pra galera aí Amém Boa noite aí Eu tenho que agradecer Por essa oportunidade Porque Foi como eu falei pro Bruninho No começo Era difícil né Bruninho Tem oportunidade assim Pra nós divulgar nosso trabalho Pra nós estar aí Levando a palavra do Senhor Nos quatro cantos Né Barão Hoje Nós tem aquele negócio Que na palavra do Senhor Eu falo Temos amigos Mais chegados Que irmãos Né É 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 Ó Opa, Leandro Henrique, é oficial! Amém! Olha! Amém, PR! Que medinho! Meu, eu tenho Instagram, mas nem sei que aqui! É, é, é! Meu Instagram tá ligado! Meu Instagram tá ligado! Eu leio o negócio dele! Eu quero agradecer vocês, viu! Em nome de Jesus! Graças a Deus, desde quando o Senhor abriu essa porta para nós, desde quando foi aberta essa porta, através do pastor Tony, que nos deu esse espaço, nunca mais, nunca viu, nunca repetiu nada! Breve, será muito breve! É igual a palavra da Bíblia! Cada programa, né, meu amor? Cada programa é uma alegria diferente! É um jeito diferente! Não tem protocolo, sabe? quão bom e quão suave que os irmãos vivam em Deus! Porque agindo ele, impedirá que tudo podemos naquele que nos fortalece! E nada mais nos faltará! Foi, manda aí, manda aí! Vamos lá, Globo! A coreografia lá! Quando você estiver triste, abatido, achando que Deus não liga pra você, você pega a Bíblia, coloca na mão e essa vai ser a PT Pentecostal! Olha, né? Qual a tua voz, MC Sondry? Mas aqui, comandar presentes na rádio, Cristo é aliança? Vai ser diferente! Vai ser assim, ó... Quando o programa leva a fé O diabo passa mal No programa leva a fé O diabo passa mal Quando pega a nossa arma PT Pentecostal PT Pentecostal PT Pentecostal Quando o crente pega a Bíblia O diabo passa mal PT Pentecostal Mas quando o crente pega a Bíblia O diabo passa mal Andar de camara amarelo Isso pra mim é muito pouco Eu quero andar com Jesus Cristo Na carroage de fogo Andar de camara amarelo Isso pra mim é muito pouco Eu quero andar com Jesus Cristo Na carroage de fogo Na carroage de fogo Eu e minha casa serviremos ao Senhor geral Eu e minha casa serviremos ao Senhor Mas não aceitou Jesus, foi Jesus que não aceitou Mas não aceitou Jesus, foi Jesus que não aceitou Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Aceitou Jesus? Foi Jesus que me aceitou A gente não aceitou Jesus? Foi Jesus que me aceitou Não tem Allan Kardec, nem Buda, nem Malmé Sabe quem manda no programa? É Jesus de Nazaré Sabe quem manda no programa? É Jesus de Nazaré Quem manda no programa? É Jesus de Nazaré Que a Bé derrotada que ele volta de ré Sabe quem tá aqui? É Jesus de Nazaré Sabe quem tá aqui? É Jesus de Nazaré Pra visualizar o bonito, essa tá aqui, essa tá a Deus Como eu falei pros meninos aí, bateu 49 mil no YouTube, Varão Tem aqueles clientes, acho que é Santão, sabe? Quando eu vejo um jovem lá na igreja, né? Sabe, ah, porque o irmão já é boné? Porque os irmãos de tatuagem, porque os irmãos assim assados O importante é que dando o chão bom, não importa a parede, mas importa o coração E o que ele tem na sua vida e na minha Então, vocês vão mais ou menos assim, ó Dizem por aí que ser crente é ser careta, ó Dizem por aí que ser crente é ser careta Ó, sou crente sim, claro, com certeza, ó pra esse se incomodado Que se converta Os incomodados Que se converta Foi pra você que nos critica, ó Pega essa receita Se incomodados Que se converta Os incomodados Que se converta Pega essa assim, ó Aí não fala assim, ó Pastor Jim está cheio de marra Eu não gosto desse programa, leva fé Mas sabe o que eu falo pra ele? Sim Não Ou ele não gosta aqui do programa Então fala pra eles Vai reclamar com quem? Vai reclamar com Jesus Vai reclamar com quem? Vai reclamar com Jesus Ó Quando nos critica, nos aponta Não tem nada a ver com isso Não gosta do Pastor Jim Então fala pra eles Vai reclamar com quem? Vai reclamar com Jesus Vai reclamar com quem? Vai reclamar com Jesus Amém Obrigado, Jesus Glória a Deus Obrigada pela sua vida Fica na paz, Senhor No programa Samba na Praça Você vai pegar essa edição lá Isso Foi Valeu, galera Aê, Sabrina Solta a Sabrina Solta a Sabrina Aê, Alessandra Aê, galera E Ó O programa da Bafé Debo de uma Bafé Para todas as ações Vinha 3 Não percam Sábado Às nove horas da manhã Lá na fábrica da Juta Sacopemba Cultural Olha Alô, Renato Rodrigo Todos por um Lê, 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 lê